Música Bem vindos a Machucado Prestes, no programa de hoje vamos aproveitar outubro, mês do Halloween para falar um pouco sobre terror e talvez a coisa mais propícia vários autores de terror são interessantes mas um dos mais propícios para falar sobre quadrinhos talvez seja o Alan Moore o Alan Moore falando ou homenageando o HP Lovecraft nos últimos anos a Panini publicou esses três encadernados chama Providence Providence é a cidade onde o Lovecraft morava e aqui vai ser o tema principal do Alan Moore com o Jason Burroughs numa minissérie em 12 partes que são bem bem interessantes elas foram lançadas em 2015 nos Estados Unidos pela Avatar Press é uma editora pequena pelo menos comparada a todas essas editoras enormes Marvel DC, o mesmo IMAGE, Dark Horse e é a segunda vez que o Alan Moore ou segunda vez o Alan Moore ele flerta com o Lovecraft já faz tempo tá aí o final do Watchmen pra provar que ele conhece a obra do Lovecraft curte Lovecraft já faz bastante tempo mas essas pequenas apresentações ou referências ao autor elas são mais evidentes a partir de 2010 numa minissérie da própria Avatar Press que chama Neonomicon que foi lançada aqui é o Alan Moore com o Jason Burroughs também foi lançada aqui pela Panini já faz um tempinho foi no ano de 2012 mas é uma série que tem duas histórias aqui The Couchard e Neonomicon uma de 2003 e a outra de 2010 e aqui só em 2012 nessa primeira série de Neonomicon o Alan Moore e o Jason Burroughs vão explorar um pouco da ideia do Lovecraft ou da herança do Lovecraft dos livros e desses cultistas desses seres antigos desses seres praticamente alienígenas que vivem entre nós e estão tentando trazer de volta os antigos os antigos senhores do planeta numa forma mais contemporânea é uma história policial é uma história pesada tem até uma tarde já falando que é desaconselhável para menores de 18 anos porque tem uns temas bastante pesados anos depois em 2002 depois de 2010 eles voltaram e em 2015 eles meio que finalizaram essa história com o Providence Providence como eu disse são 12 partes as 10 primeiras partes as 10 primeiros capítulos dessa história é o principal da história mas vai contar um prelúdio do que vai acontecer em Neonomicon o décimo primeiro ele é uma sucessão não tão fechada cronologicamente ou pelo menos na linha cronológica eventos que vão acontecendo ao longo do século XX depois do final da conclusão do protagonista e antes do Neonomicon e a última edição a que fecha o encadernado de Providence uma maxissérie Providence é finalmente a conclusão dessa vinda dos antigos deuses que vai ser iniciada em Neonomicon então o final de Providence vai retomar todos os personagens de Providence vai retomar todos os personagens de Neonomicon os policiais os agentes do FBI os vilões até que apareceram que são ou não são vilões e enfim é um grande ciclo de homenagem mas para quem lê é completamente pesado Li Providence o Neonomicon já tinha lido faz um tempo eu acho que eu cheguei a fazer resenha escrita para o Tapioca Mecânica mas o Providence é uma revista eu gosto do Alan Moore eu gosto principalmente do Lovecraft então fui comprando Providence a conta gotas porque ele era meio caro então fui comprando comprei volume 1 volume 2 e nessas mega promoções da Amazon resolvi comprar o volume 3 finalmente estava uma promoção legal e tal e aí eu li foi uma leitura que eu gostei mas foi uma leitura complicada difícil lenta densa e aterrorizante por assim dizer por isso falar sobre ele nesse vídeo são essas 12 partes cada uma das dos 10 primeiros capítulos ele é dividido em uma história em quadrinhos de 20 24 páginas nessa nessa divisão ela é o Jason Burroughs ele cria essa ambientação com enquadramentos sempre claustrofóbicos monótonos tem sempre essa divisão em 4 quadros que tomam a página inteira mas elas tomam a página inteira de forma a espremer as pessoas que estão lá dentro as conversas e os diálogos é muito baseado em diálogos esse esse quadrinho então é sempre claustrofóbico a composição ela se altera raramente às vezes esses quadros eles são quebrados para quadros maiores como esse aqui ainda respeitando essa divisão e essa racionalidade dos enquadramentos e às vezes ela se divide numa sessão também claustrofóbica mais vertical aí a parte para 3 ao invés de 4 o traço do Burroughs ele tem um certo classicismo na anatomia uma representação realista embora um pouco simplificada dos dos personagens dos das pessoas que são representadas e ela acaba destacando ainda mais quando os elementos fantásticos são inseridos elementos fantásticos completamente grotescos que não é não pende para o Gorr mas ele é igualmente atormentador e é difícil ficar floreando essas coisas mas eu não posso mostrar ou pelo menos falar sem quebrar o impacto da leitura de quem se convencer a querer ler Providence paleta de cor ela também é meio lavada a variação de cor ela mantém essa monotonia do cenário e quando você insere elementos fantásticos em alguns momentos essa paleta acaba aqui um pouco mais lavada um pouco mais monocromática e quando os elementos fantásticos são inseridos cores não naturais são colocadas quebrando essa monotonia da arte do Jason Burroughs mas o que mais incomoda não no mau sentido mas uma forma de que o Alan Moore consegue transmitir aquilo que ele quer passar da história de Providence é que a gente vai acompanhar aqui o Robert Black ele é um jornalista que quer fazer um livro sobre a nova Inglaterra então vai visitar várias cidades sobre os antigos mitos ou os mitos modernos desse local inóspito aqui só para vocês terem ideia um pouco a arte né a arte como eu estava mostrando mas todos os quadrinhos as 24 páginas de quadrinhos elas são acompanhadas de 14 páginas de texto corrido eles vão variar eles focam principalmente no diário do Robert Black o jornalista ele vai andando pela nova Inglaterra e vai fazendo esses registros que são bastante interessantes embora em alguns momentos principalmente no início eles acabam sendo redundantes o mais legal desses registros é que eles acabam aprofundando mais o psicológico do autor do livro do Robert Black a gente descobre o que está acontecendo preenche lacunas que os quadrinhos não representam colocando questionamentos ideias trechos do livro que ele pretende escrever ou momentos ideias que ele vai jogando para depois serem trabalhadas tem alguns textos em anexos um folheto de uma igreja por exemplo que é bastante revelador ou esses trechos de estudos sobre alguns personagens alguns não personagens do livro mas alguns personagens históricos considerados históricos no livro então são complementos anexos muito interessantes mas que deixam a leitura mais lenta embora necessária para a compreensão da obra ela diferente dos contos do Cargueiro Negro no Watchman que ela complementa ela complementa mas ainda uma história paralela esses textos colocados junto com a história esses diários e tal esses textos encontrados eles vão revelar coisas que só lendo o quadrinho não são suficientes o quadrinho não é não se finaliza nisso aqui ele não conta a história completa é preciso ler os diários e esses diários vão mostrar a loucura tomando conta do personagem e incomodando o leitor eu como leitor com algumas conclusões que ele está tomando o diário acaba pulando dias porque o Robert Black está completamente transtornado com aquilo que está acontecendo ele pula eventos que a gente sabe que aconteceu nos quadrinhos então enfim isso aqui vai ser é sempre uma complementação e ou mais que uma complementação essas duas narrativas elas precisam ser lidas em conjunto interessante assim como vários dos elementos de terror de horror psicológico são costurados situações históricas contos do Lovecraft quem lê quem leu a obra do Lovecraft vai identificar vários dos livros se não todos os livros do autor nessas andanças do personagem e o diário que vai ser que ele vai construir vai ser entregue para o próprio para o próprio Lovecraft no final nos últimos capítulos onde eles tem uma conversa bem legal o Lovecraft ele é uma pessoa que se que está sozinha em Providence ele mora com a tia a mãe dele está no sanatório e ele conta um pouco da biografia do Lovecraft nesses encontros do Lovecraft com o Black e é o Lovecraft que vai ler esse diário e vai a partir do diário se inspirar a fazer suas obras a partir de 1920 quando os seus livros começam a ser mais numerosos não de sucesso mas em número de número de produção aqui já lá na última no último quadrinho conversando com o Lovecraft em paralelo a gente tem um pouco da ascensão do nazismo o perigo de revelar alguns desvios de sexualidade o protagonista ele é homossexual mostra algumas transformações das ciências das artes tudo como para pintar esse pano de fundo de 1919 do pós primeira guerra mundial algumas referências ao Edgar Allan Poe Robert Chambers eles sempre participam o Carcosa é um personagem importante o rei amarelo Providence é uma obra muito muito legal acho que quem gosta do Lovecraft quem gosta do Alan Moore é uma história que deve ser lida se vocês puderem ir atrás desse outro encadernado do Neonomicon ele vai ser importante até para você entender o final ele vai complementar o final da história mas tirando os dois últimos capítulos eu acho que os dez primeiros eles compõem uma obra muito interessante sobre o Alan Moore sobre do Alan Moore sobre toda a mitologia criada pelo Lovecraft mas tem que deixar bem claro essa coisa de falar que para mulheres de 18 anos ela não é à toa ela tem algumas algumas coisas que acontecem ao longo da história do Robert Black que incomodam ele e que aterrorizam ele elas são elas são elas incomodam também o leitor e se não incomodarem você tem algum problema você tem algum problema não foi mal elas servem para mover a trama de uma forma a incomodar o leitor acho que não tem sem eu falar especificamente as coisas que ocorrem ela eu vou ficar apenas divagando mas são elementos de cunho sexual elementos de cunho social criam uma trama atormentadora e que pintam todo esse cenário de horror um horror muito interessante muito muito pesado e que faz toda todo sentido na criação desse universo do Lovecraft gostei bastante de ler embora ele tenha me tomado bastante tempo foi foram cinco dias que eu só li esse quadrinho que não é um quadrinho ele se você for contar todos os diários são mais 120 páginas de texto narrativo um texto narrativo onde você tem que se acostumar com o tipo de escrita que não é uma escrita normal é uma escrita como um diário então ela tem e ela tem quebras quando vai para outros para outros documentos além do próprio texto que não é um texto leve onde você só vê batalhas e lutas como histórias mais comuns nos quadrinhos então é um texto denso lento mas que para quem gosta do Lovecraft acho que vale bastante a pena ir atrás complemento com o Neonomecon e comentem aqui vocês leram isso vocês gostam do Alan Moore vocês gostam do Jason Burroughs vocês gostam do Lovecraft já leram o Neonomecon ou Providence contem aqui a gente conversa os comentários curtam o vídeo assinem o canal compartilhem o vídeo eu sei que eu não lembro se não me contem mas Providence tem tudo na Amazon então se vocês puderem comprar pelo link da Amazon qualquer coisa mas Providence também que é o tema desse vídeo vai ajudar bastante o canal compartilhem o vídeo também ajuda a disseminar cada vez mais me sigam no Instagram arroba presto gaudio tem o o Facebook o Chapéu do Presto no Facebook e a gente se vê no próximo episódio bom bom resto de outubro ainda falta um tempinho para o dia 31 de outubro mas dá tempo de ler o toda essa obra Alan Moore versus ou o incomplemento de do HP Lovecraft para se preparar para o dia 31 de outubro e até mais e bons quadrinhos